Eu simplesmente queria encontrar outras pessoas que gostassem das mesmas coisas que eu. Eu sempre fui apaixonado por quadrinhos, animação, séries, desenhos animados, games, e sempre sofri um certo preconceito com relação a isso desde pequeno, até por conta dos meus pais também. Enxergava apenas isso como uma fase, apenas uma brincadeira, e que isso não daria nenhum tipo de futuro. Você teria que estar dedicando a sua vida às profissões tradicionais. Vai ser um engenheiro, já que você gosta de criar tanto, vai ser um advogado, médico, seja lá o que for, entendeu? Uma profissão mais estável. E a gente hoje vive uma realidade de mercado na qual, daqui a 10 anos, teremos profissões que sequer foram pensadas hoje para o mercado de trabalho. E a gente vive uma realidade das próprias faculdades e da própria rede de ensino médio que está preparando profissionais para um modelo de mercado industrializado. Nós já saímos disso, nós vivemos no mercado da informação. E essas instituições de ensino, elas estão tendo que acordar. E este tipo de evento ajuda a fazer se despertar para um novo modelo de negócios, novos modelos de mercado, novas formas de se relacionar com o trabalho. E para atender as necessidades que existem no mercado. Bom, minha palestra vai ser relativamente rápida. Eu gostaria de até abrir mais espaços para poder fazer um bate-papo de vocês. Porque eu acho que é um momento aqui importante de fazer um compartilhamento de experiências. Eu sei que vocês que estão aqui sentados, acredito que estejam interessados em empreender um negócio. ou de se jogar dentro desse tipo de mercado, querem entender essas dificuldades de como é que é você empreender ou de você trabalhar com o segmento geek, não só no Estado da Bahia, mas, digamos assim, no Nordeste e até no Brasil. Existem uma série de particularidades do mercado, existem uma série de dificuldades. Mas se você, assim, como todo empreendedor, se você tem perseverança, se você tem garra, se você acredita naquilo que você faz, você corre atrás e você consegue realizar os seus sonhos. E isso é o mais importante. Bom, começando, antes de tudo, o que é ser nerd? A gente está vivendo hoje um tipo de realidade que ser nerd é ser legal. Mas o termo, quando ele foi surgido, não foi surgido de uma maneira assim tão bonitinha, digamos assim. Foi um termo cunhado lá na década de 30 e foi justamente para poder taxar aquelas pessoas, pessoas, estudantes que eram, de certa forma, reclusas, focadas em certas disciplinas, como física, matemática, química, e sempre teve um sinônimo de pessoa perdedora. Não se sabe se relacionar socialmente, não está ali o destaque das baladas, não consegue se relacionar bem com outras pessoas, é tida como uma pessoa tímida, canhada, perdedora. Mas até que ponto ser nerd é ser um perdedor? E eu acho isso interessante porque aí a gente tem a hora da virada dos nerds. E até assistindo a palestra de Moacir ontem, ele lançou até uma frase bem bacana, uma situação que aconteceu com ele em um evento que ele estava vivenciando lá em São Paulo, que foi o seguinte, comentava com os amigos, Ah, eu estou indo lá para um evento, a Campus Party, lá de São Paulo e tal. Ah, você vai para aquele monte de evento que tem um monte de virjão lá, que fica lá sentado no meio do computador, só baixando o desenho, deixando série, fazendo programação, nada, evento sem futuro. Tudo bem, é um evento sem futuro, mas aqueles nerds lá que estão lá sentados com a banda na cadeira lá programando, foi ele que fez o som que você gosta do seu carro. Foi graças a ele que você consegue ter o carro que você anda com o conforto do ar-condicionado que você usa. E claro, com o telefone aí que você adora utilizar. Então assim, até que ponto nerd realmente é perdedor? E eu gosto assim de citar três momentos da história que são muito importantes para comprovar ainda mais essa força que nós temos de sermos nerds, geeks, gamers, techs, dorks, por aí vai. Primeiro momento, a forma como a gente consumia música. Graças ao Alckmin, a gente conseguiu fazer com que a música que a gente tinha da Vitrola saísse da sala de estar ou do conforto da sua casa e pudesse ser carregada com você para qualquer canto, para qualquer lugar. No momento que você se sentisse mais confortável, você tinha lá as suas músicas favoritas. Então nós temos aqui a nossa primeira revolução geek sobre a forma como nós consumimos a música. E claro, isso aqui foi o primeiro passo para toda a forma como a gente vem consumindo música. Seja pelo iPod Touch, pelos MP3 players, até pelos próprios smartphones, como a gente consome e se relaciona com a música a nível de mercado. Foi graças a isso aqui, ao Alckmin. Segundo ponto da nossa revolução cultural. Nós temos aí, claro, o próprio Windows. Eu, sinceramente, sou usuário de Mac. Adoro Mac, sofro vários estresses com o sistema operacional Windows, mas aqui eu tenho que dar o braço a torcer. Graças à filosofia de Bill Gates, de se fazer com que toda pessoa comum possa ser um usuário de computador. mesmo aqueles que nunca conseguiram entender uma linha de código sequer. Graças a ele, foi que conseguimos popularizar o computador pessoal. E graças a ele também, a gente conseguiu fazer com que todo o mercado de informática ampliasse de forma exponencial. E isso fez um grande diferencial para o mercado. Isso só foi possível graças a esses nerds que estão aqui sentados tudo programando. e estavam lá em casa pensando e criando formas de que a informação chegasse a maior número de pessoas. Fazer com que a computação deixasse de ser eletista, restrita, apenas para grandes corporações e grandes empresas. E se tornasse um meio de conforto e, claro, de acessibilidade. De conteúdo e de informação. E, claro, depois de você conseguir fazer com que toda essa informação se pulverizasse, vemos com o terceiro estágio e a nossa grande revolução da informação. Que aqui eu posso considerar o terceiro, ou talvez até o quarto estágio da revolução industrial. Que é a indústria da informação. E graças a isso, nós temos aí a revolução da própria internet. A forma como a gente se relaciona hoje. A gente tem vários amigos que não são mais aqueles que estão dentro do nosso perímetro urbano. A gente já rompeu fronteiras, não somente municipais, mas principalmente mundiais. Temos amigos que são de outros estados, amigos que são até de outros países. E a gente tem um relacionamento, às vezes, até tão forte com um amigo que está lá no Canadá. E, às vezes, você não tem essa proximidade toda com uma pessoa que está do seu lado. Mas o mais importante desse processo é a forma como a gente conseguiu ter acesso a conteúdos e informações que antes levavam até meses ou até anos para chegar até a gente. E eu me lembro até da época, que quando eu era bem mais novo, eu ficava sabendo das séries de anime, de mangá, acompanhando aquelas revistinhas de quadrinhos, até aquelas revistas Herói, a revista Pro Gamer, não sei o que é que é da época que consumia essas revistas. Até para poder você conseguir finalizar um jogo, você tinha que esperar o pessoal da editora de São Paulo finalizar para você, criar o chamado detonado na revista. Depois de alguns meses, a revista chegar até você e agora, finalmente, eu vou zerar esse jogo. E você lá com a revistinha passando lá fase por fase para poder conseguir se finalizar. Hoje em dia, você está tendo uma dificuldade para poder finalizar um jogo? Youtube.com, bota o link da parte onde você quer, vê lá como é que o carro fez e toca o barco. Então, nós temos aí uma grande revolução, que é a forma como nós, hoje em dia, consumimos informação e como nós temos acesso a essas informações em tempo real. Aqui nós mesmos temos a própria palestra sendo transmitida ao vivo para várias pessoas do mundo todo que não estão aqui, podendo estar presentes na Campus Party. E isso aqui só foi possível graças a esses bandos de nerds que o pessoal fica taxando de otaku virjão, nerd virjão e por aí vai, digamos assim. Bom, eu gostaria de citar aqui dois momentos que são importantes e são icônicos para aqueles que são nerds, geeks e gamers. Temos aqui o dia 25 de maio, o dia do orgulho nerd, que é graças... foi instituída essa data, até para quem não conhece, graças ao lançamento do filme Star Wars, na época. E, claro, é uma homenagem ao Douglas Adams, que lançou o livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, e, inclusive, o dia 25 de maio, também instituído como O Dia da Toalha. E ele é um grande símbolo nosso, uma grande importância sobre a cultura nerd em si. Bom, o fato é, ao longo desse tempo, e a forma como nós nos relacionamos, e a forma como esses nerds foram mudando, a forma como nós consumimos música, a forma como nós nos relacionamos com outras pessoas, a forma como nós temos acesso à informação, e isso acabou fazendo com que a gente conseguisse entender vários perfis de nerds, geeks e gamers. Sejam eles otakus, sejam eles geeks, sejam eles dorks, sejam eles qual for. O fato é, cada um de nós tem um pouquinho da nerdice dentro da gente. Sejam alguns até demais, outros até de menos, mas o fato é, hoje, todos nós somos nerds de alguma forma. Nós conseguimos, não somente assim, ter contato diretamente com o conteúdo, mas também hoje nós somos influenciados por esse conteúdo. E eu gosto até de citar para essa própria Campus Party também como um grande exemplo sobre isso, porque, graças à realização deste evento aqui acontecendo em Salvador, é a primeira vez que o Estado da Bahia recebe um grandiosíssimo evento de tecnologia, de inovação e de trocas de experiências sobre conteúdo de informação. E isso impacta diretamente toda essa cadeia política que nós temos por aqui, que não tinha sequer compreensão do que é esse tipo de universo. E isso acaba até despertando neles o interesse e até a compreensão, e acaba rompendo os preconceitos que acontecem sobre esse tipo de cenário. Até eles mesmos, eu trago até uma experiência que eu já vivi várias vezes, fazendo captação para os meus festivais, de se olhar naquele evento que fica um monte de menino lá sentado e jogando, não pensei nada, não sei o quê. Eu já vi isso de vários políticos. E até quando eu tento falar sobre que games é muito mais do que você estar ali sentado e só jogando ali com os seus amiguinhos ao redor, é muito complicado. E quando você vem com um evento deste porte, com esta magnitude, com o impacto que possui e, claro, com o alcance a nível de comunicação que ele consegue atingir as pessoas, isso impacta diretamente, inclusive toda essa cadeia política e até empresarial que não compreende este nicho de mercado. e vê que aqui, ao nosso redor, existem milhares de pessoas que são geeks, são gamers, são techs, mas tem muita grana, tem muita ideia na cabeça e, claro, muita gente aqui está criando muitos produtos, muitas coisas bacanas que vão impactar no mercado. Bom, o fato é, hoje, o mundo é nerd, tornou-se nerd. E eu acho que a maior forma de se refletir isso é a própria Campus Party acontecendo aqui na Bahia. Eu gosto muito de citar esse exemplo por conta da importância desse evento acontecendo aqui e a forma como ele impacta toda a cadeia cultural do Estado da Bahia sobre isso, que é muito acostumado com o entretenimento mais musical e a gente tem essa dificuldade de trazer outras formas de conteúdo para poder impactar a cidade. E, assim, nós temos aqui o próprio Mark Zuckerberg fazendo um grande impacto na nossa forma de se relacionar com outras pessoas graças ao Facebook. A gente tem aí pessoas comuns consumindo cada vez mais conteúdos de séries, filmes, de quadrinhos. A gente está vivendo até uma nova era da indústria do cinema no que diz respeito aos filmes Marvel e DC. Ou seja, a gente já tinha veiculações na área do cinema em que, claro, tinha uma certa bilheteria expressiva, mas você nunca viu uma popularidade tão forte e tão impactante como a gente vive hoje. Os cinemas lotados para poder assistir Avengers, Homem de Ferro, Batman. Não vou citar Batman vs Superman porque aquilo era uma desgraça, mas tudo bem. E, claro, uma terceira situação que a gente vive hoje com relação ao mundo nerd é a forma como nós consumimos produtos. Vamos fazer uma análise aqui bem simples. Na geração da década de 70, 80, qual era o maior sonho de consumo do adolescente que já está entrando ali nos seus 18, 20 anos, pegando faculdade e por aí vai? Qual era o maior sonho de consumo dessa meninada? Ela tem um carro, correto? Hoje em dia, um iPhone está sendo muito mais cobiçado do que se tem um carro. Você pergunta para uma meninada dessa de 15, 16, 17 anos, vem a cá, qual é o seu maior desejo de consumo? O carro nem passa na cabeça. É um celular top de linha para poder ele conseguir fazer N outras coisas com ele. Seja lá o que for. A forma de se consumir produtos mudou. A forma como a gente se relaciona com esse tipo de mercado mudou. E os nerds têm um impacto muito importante sobre isso. Mas assim, como é que a gente consegue fazer com que toda essa informação e essas outras pessoas que estão fora do meio mudem do cenário e passem a compreender melhor o que é esse ecossistema? Como é que você consegue impactar ela para poder ela conseguir ter noção melhor sobre esse tipo de mercado na qual ele existe há muito tempo? Ele só não era percebido. Ele estava ali. Era uma demanda escondida. E hoje em dia, ela está aparecendo. E eu digo isso graças a essas grandes feiras geeks e nerds que acontecem aí, mundo afora. Eu estou aqui com dois bons exemplos que um é a própria Comic Con que hoje em dia a gente tem agora a nossa edição brasileira e que atualmente é uma das maiores do mundo se não for maior a nível até inclusive de impacto e de engajamento que acontece a última CCXP atingiu quase 200 mil pessoas. Tem muita Comic Con que acontece nos Estados Unidos que não chega na metade disso. Só para você ver o nível de impacto que a gente está provocando. E claro, o nível de impacto Brasil. A gente hoje vive realmente um período de recessão muito forte mas se tem um cenário que realmente está assim, caminhando contra a maré é esse nosso meio. Seja ali nas convenções de cultura pop e principalmente no mercado de games. O mercado de games hoje é o que mais rema contra a maré enquanto a gente está vivendo aí uma recessão na área de varejo muito forte o mercado de games e principalmente de esportes está com uma taxa de crescimento de quase três dígitos. Isso realmente tem que ser realmente enxergado principalmente para o ecossistema empresarial e as marcas que são... E principalmente as marcas não idêmicas que são aquelas que não são ligadas ao meio e que hoje estão passando a enxergar esse nicho cultural e principalmente esse público consumidor que está hábito para o produto. É uma pessoa que é um verdadeiro fake detector. percebe que o engajamento não é espontâneo ele percebe na hora e desce o cacete nas redes sociais você tem um público bem ímpar e que se a marca trata bem aquele conteúdo que ele é apaixonado ele se engaja com a marca e abraça a causa. E essas feiras ajudam muito a ajudar nessa percepção mercadológica. E claro tem que se citar a Campus Party também como uma grande feira aí que ajuda e impacta bastante nesse tipo de ecossistema mercadológico. A gente teve aqui o próprio governador Rui Costa tive algumas conversas com alguns prefeitos daqui de cidade do interior de estado que sequer vivenciaram um centésimo do que é apresentado aqui na Campus Party que quando vem para cá e visita enxerga um novo mundo de possibilidades enxerga um novo mundo de oportunidades principalmente para as crianças e adolescentes das áreas de periferia que podem sim encontrar ali uma forma de se mudar o mundo uma forma de se crescer dentro de um tipo de mercado principalmente fazendo aquilo que gosta que é o mais importante. E assim dentro desse ecossistema temos muitas coisas acontecendo temos a Campus Party que agora é acontecendo mas eu gosto muito de falar o seguinte nada disso de certa forma seria possível se não fosse uma sementinha sendo plantada há muitos anos atrás. E eu gosto muito de citar os cases tanto do Anipolitan e do GamePolitan como principal referência desse cenário porque assim foram as nossas primeiras manifestações culturais dentro desse cenário aqui no estado da Bahia. O Anipolitan hoje tem 14 anos de estrada o GamePolitan este ano completou a sua sexta edição fechando aí no seu calendário seis anos de trabalhos. O Anipolitan ele aí trazendo do início da minha palestra ele nasceu como uma forma de encontrar pessoas que gostam da mesma cultura que a minha eu sou apaixonado por games amo quadrinhos adoro animações sou otaku ferrenho de fato adoro assistir meus animes numa boa sem problema nenhum e eu sofri muito preconceito sobre isso inclusive de meus pais e o que mais me incomodava era eu não sou maluco e eu sei que eu não estou sozinho nesse mundo e eu quero fazer eu quero provocar essa mudança de fato eu quero realmente fazer com que outras pessoas sejam percebidas então eu posso dizer que assim o meu maior motivador para que este sonho fosse realizado foram meus pais foram graças a ele claro principalmente minha mãe que me apoiou muito dentro desse cenário eu trago realmente a questão da família que é muito importante e se não fosse a base familiar eu não teria chegado ao ponto que eu cheguei hoje e claro você provocar essa mudança na forma como seus pais pensam na forma como eles entendem o cenário é um trabalho muito desgastante a primeira barreira que eu realmente tive foi a família fazer com que eles entendessem aquilo que eu gosto e o primeiro passo foi eu não estou sozinho nesse mundo eu sei que existem outras pessoas eu quero achar essas outras pessoas fui para São Paulo visitei a Anime Con que foi um evento lá 14 anos atrás bastante conhecido em São Paulo voltei maravilhado querendo compartilhar essas experiências com outras pessoas e no meu curso de design eu tive a oportunidade de criar a primeira edição do evento então minha mãe me cedeu um auditório lá do escritório que ela trabalhava peguei um projetor multimídio emprestado de uma amiga minha da faculdade meu computador de casa o som escondido de meu pai que depois eu tomei aquele corona em casa e fiz a primeira edição do Onipolitan foi assim que ele nasceu e foi uma tarde de exibições e foi a primeira vez que a gente teve a se diregicionar a história do primeiro evento geek acontecendo na Bahia e isso foi no dia 7 de setembro de 2003 foi quando aconteceu a primeira edição do Onipolitan e desde então eu não parei eu queria mais eu queria encontrar mais pessoas eu queria realmente fazer com que um mercado aparecesse eu quando entrei na faculdade eu fui bem claro com o objetivo que eu queria eu quero trabalhar com isso eu quero dedicar minha vida a trabalhar com cultura geek e se aqui na Bahia não tem mercado eu vou criar o mercado vou arregaçar as mangas e vou fazer isso acontecer e eu sei que isso daqui é um trabalho que não vai ser da noite para o dia você vai ter que ralar muito você vai ter que correr atrás você vai tomar muito na cara vai tomar muito não na cara mas o mais importante é a perseverança e graças a isso a cada edição e a cada ousadia que eu acabei me dedicando o Onipolitan chegou hoje ao ponto que nós encontramos e até que já conseguiu o ápice de ter 12 mil otakus gamers nerds geeks todos reunidos em um espaço onde nós temos ali vontade de dizer assim eu sou nerd eu sou geek eu amo esse tipo de cultura e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso porque aqui graças ao Onipolitan e ao longo dos anos que ele foi se realizando conseguimos constituir uma grande comunidade e claro várias células culturais que encontram no Onipolitan a importância e a oportunidade de conseguir falar com outras comunidades e falar ali eu lido com a cultura que eu trabalho e a cultura da qual eu gosto existem outras pessoas e eu sei que existem outras pessoas que querem conhecer a gente também e aqui nós temos uma oportunidade muito grande de se relacionar e claro apresentar este universo para as pessoas que não compreendem este tipo de cultura a mesma coisa a história do Game Politan eu digo que aqui nós tivemos a primeira a primeira revolução cultural aqui na Bahia no que diz respeito a cultura geek e graças ao Game Politan foi a minha segunda revolução no que diz respeito a este cenário de games aqui no estado teve um ponto em que eu falei eu quero mudar a forma como as pessoas enxergam os games aqui na Bahia a forma como as pessoas entendem como se relacionar com os jogos eu sei que jogos é muito além do que uma forma lúdica do que uma simples brincadeira eu quero fazer com que as pessoas entendam o que é este ecossistema e graças a Ia Saga na edição de 2012 eu tive a oportunidade de falar isso com um dos parceiros no ano de 2011 no Anipolitan quando eu estava fazendo uma faculdade lá 50% do evento era todo focado em games isso já estava interferindo na identidade do Anipolitan e foi aí que eu falei com o pessoal da Saga e eles me abriram as portas ó Ricardo tem aqui a nossa escola a gente abre as portas para você tem os computadores tem a infraestrutura do prédio tem a nossa equipe de funcionários faça um evento de games aqui dentro para poder ver no que vai dar juntou a fome com a vontade de comer e aí em 2012 nasceu a primeira edição do Anipolitan mas eu já tinha uma ideia bem clara do que eu queria fazer do que eu queria impactar com o mercado eu queria fazer com que aquele grande ecossistema de games que acontece e fica preso nos ex-reios São Paulo viesse para cá e mudasse a forma como não somente a Bahia mas como todo o Norte e Nordeste é percebido sobre o mercado de games e isso foi um trabalho simples foi um trabalho árduo eu fiz um primeiro teste dessa edição dentro da saga me deu a visão sobre quais passos eu deveria seguir e em 2013 eu fui direto para o centro de convenções de Salvador e foi um tremendo choque cultural eu posso dizer para vocês que até chegar a realização deste evento muita gente achava que era um evento de anime com argumento de jogo só está botando o nome de jogo para taxar mas vai ser aquelas mesmas lojinhas de anime vai ter karaokê não sei o que era exatamente esse tipo de situação que eu vivia dentro do meu próprio ecossistema de nerds mas não a proposta era diferente era tão diferente que quem visitou a feira foi extremamente impactado foi a primeira vez eu não digo nem na Bahia eu digo a primeira vez no Norte e Nordeste que uma das maiores fabricantes de placas de vídeo do mundo veio e colocou um stand a NVIDIA foi a primeira vez que a Level Up Games subiu para o Nordeste para poder fazer um trabalho de relacionamento direto com seus jogadores fazendo atividades com Ragnarok com Grand Chaser acontecendo lá tudo ao vivo no evento e quem foi para o GamePort não viu lá não isso aqui é diferente isso aqui é uma outra proposta e foi dentro do GamePort que a gente teve pela primeira vez na Bahia um campeonato presencial de League of Legends foi um trabalho do cão mas assim a gente fez acontecer porque a gente queria mostrar uma outra experiência sobre o que é esse tipo de mercado sobre o que é esse tipo de conteúdo e principalmente para aquelas pessoas que não estão dentro desse meio porque nós aqui a gente está sempre conectado na internet lendo informações sobre o mercado de jogos sobre esporte sobre desenvolvimento mas quem está fora do meio principalmente os pais daquela criança adolescente que está ali consumindo avidamente esse tipo de produto e quer trabalhar com games de alguma forma o pai vai olhar para a criança e vai dizer você quer passar fome né você quer que eu arrume um emprego de verdade para você eu arrumo para você não velho então o fato é esses tipos de eventos eles ajudam a abrir a mente dessas pessoas que estão fora dentro desse cenário e faz com que eles entendam que aquilo ali é um mercado que tem um potencial financeiro muito forte e as contribuições que esses dois projetos trouxeram para a cidade e até para o estado foram muito fortes hoje após seis edições do GamePolitan conseguimos constituir a maior comunidade de desenvolvedores do estado a maior comunidade de desenvolvedores de jogos do estado da Bahia e isso foi graças ao GamePolitan se parte do conteúdo da Campus Party está acontecendo por aqui este é um evento que ele faz com que puxe a comunidade local abrace a comunidade que existe aqui no estado para poder prover essas experiências isso aqui não é uma Campus Party que está vindo lá de São Paulo com conteúdo todo de São Paulo encaixada por aqui e a Bahia só vem para consumir não nós estamos contribuindo para a construção desse evento nós estamos contribuindo para o conteúdo deste evento eu estou aqui responsável pela parte de Freeplay e a curadoria de conteúdo assim como várias outras pessoas daqui do cenário também estão contribuindo para o conteúdo desse festival isso foi possível graças a todo esse trabalho árduo não somente que o GamePolitan fez também mas também de iniciativas independentes que também encontraram a oportunidade junto comigo e com eles de a gente crescer juntos e trocar essas experiências e é a partir deste ponto que eu gostaria de trazer aqui dez aspectos dez elementos fundamentais no que diz respeito ao empreendedorismo e principalmente empreender no mercado nerd o primeiro ponto paixão você tem que amar aquilo que você faz não vá apenas ah isso aqui dá dinheiro está dando uma grana da zorra vou investir vou trabalhar nisso se você não faz se você não se apaixonar pelo seu negócio ele não vai durar muito tempo porque você não vai perceber as nuances as nuances do segmento os detalhes culturais e a cultura do fandom dentro do universo geek é muito forte aquela pequena referência que você faz a um produto ou um serviço faz toda a diferença o cara chega caraca velho ele puxou um link ali sensacional de uma série que eu gosto dei valor vou comprar só por causa da referência que ele fez isso é natural isso acontece então se você realmente tem paixão por esse tipo de universo você vai conseguir puxar todas essas nuances culturais e trazer o diferencial para o seu negócio e esse tipo de experiência que eu trago para vocês vai muito além do próprio universo da geek isso se aplica a qualquer modelo de negócio se você ama o seu negócio se você ama aquilo que você faz você vai sempre se destacar você vai ser muito mais fácil você encontrar o seu diferencial dentro de um ecossistema nós temos milhares de programadores nós temos milhares de desenvolvedores nós temos milhares de fud trucks mas cada modelo de negócio tem as suas particularidades assim como nós indivíduos temos as nossas identidades os nossos negócios também possuem identidade mas a identidade deles aparece a partir do momento que a gente acredita nele e enxerga qual é o diferencial dele bom beleza temos aqui um universo muito grande de conteúdos de diferenças de posicionamento de mercado e principalmente de marcas mas cada uma delas possui sua identidade isso é diferencial então paixão é o mais importante de tudo e que vai fazer você se diferenciar dentro do cenário segundo ponto iniciativa como eu falei para vocês mais cedo eu queria trabalhar com o mercado geek queria ir para o Japão trabalhar com anime mangá por lá e fui puxar do freio pelos meus pais então tá já que eu não posso sair olha lá o mercado que eu tenho aqui não tem mercado nenhum vou fazer o meu mercado aqui vou me especializar e vou trabalhar com anime mangá e cultura geek aqui no estado da Bahia e vou fazer a diferença dentro desse cenário então iniciativa eu corri atrás da informação por conta própria fui buscar livros de pesquisa comecei a estudar japonês comecei a pegar livros sobre organização de eventos e dentro de um curso de design eu cursava design não cursava gestão de eventos eu ia para a biblioteca da faculdade lá catar vários livros para poder conseguir fazer com que o Anipolitan continuasse e crescesse e eu conseguisse compartilhar essas experiências com outras pessoas então a iniciativa para o seu trabalho para o seu negócio quando você acredita faz toda a diferença assim como você encontra oportunidade de negócio uma coisa que eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo hoje a gente fica muito preocupado sobre questão de emprego 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 ah porque eu estou desempregado não estou conseguindo encontrar trabalho e fica sentado dentro de casa chorando pitanga existe uma coisa dentro do empreendedorismo que se chama oportunidades e oportunidades é muito mais importante do que emprego pelo seguinte nós vivemos de necessidades eu tenho necessidade de ir ao banheiro eu tenho necessidade de estar vestido eu tenho necessidade de ter um calçado eu tenho necessidade de ter um óculos nós vivemos sob necessidades e através da necessidade é que surge o negócio preciso de uma camisa ah você faz camisa deixa eu ver seu modelo de camisa quais são os que você tem pô legal gostei dessa quanto é que está x tome aqui gostei dela um negócio simples surgiu através de uma necessidade então se você consegue perceber as necessidades das pessoas você consegue fazer negócio não importa qual seja uma necessidade bem natural que está surgindo por aqui vamos olhar na portaria da campus party aquilo ali nada foi programado mas as pessoas que estão lá com seu carrinho de pipoca seu carrinho de pastel vi uma oportunidade de negócio tem milhares de pessoas aqui dentro mais de 5 mil pessoas aqui dentro acampadas virando noite aqui dentro mais de 10 mil por dia passando ali pela open campus alguém com certeza vai sentir fome vai querer consumir o meu pastel que está mais barato do que a praça de alimentação lá dentro percepção abra os olhos o mundo vive cheio de necessidades é só uma questão de você perceber está na frente de vocês e claro mudanças a evolução é necessária para que você consiga construir e melhorar e aprimorar o seu trabalho isso aqui que vocês estão vendo foram os rascunhos da minha primeira edição do Anipolitan eu não sabia fazer 3D eu não tinha noção de arquitetura então com a base daquele conhecimento que eu fui pegando e observando minha mãe em cima da prancheta trabalhando com orçamento eu entendi como é que a gente pode realmente projetar um evento foi tudo na base do intuitismo mas eu tive iniciativa e claro eu sabia que se eu quisesse crescer isso aqui não seria o bastante eu teria que evoluir e hoje em dia assistindo 3 horas de vídeo no Youtube eu aprendi a fazer modelagem 3D no SketchUp e hoje eu projeto os meus eventos todos na base do 3D mas isso porque eu tinha aquela vontade de querer trazer a melhor experiência trazer o melhor atendimento e a melhor percepção sobre o meu negócio e querer mais nunca estar satisfeito com aquilo que você tem é crucial para a sua evolução de trabalho e claro equipe sem equipe você não é nada um sonho que se são é eu não vou nem citar porque acabou de fugir da minha cabeça mas o fato é a gente tem se a gente não tem pessoas ao lado de você que acreditam no seu que acreditam no seu trabalho você jamais conseguirá evoluir tudo bem você pode até dar o primeiro passo pode até conseguir chegar a um determinado ponto sozinho para poder fazer com que outras pessoas enxerguem que aquilo que você está fazendo vai fazer a diferença e que se eles acreditam naquilo que você está fazendo o negócio vai evoluir e vai crescer mais mas você jamais conseguirá fazer isso se você não tiver com a equipe seis visão a forma como você percebe o mercado a forma como você enxerga as oportunidades de negócio o OnePolyton GamePolyton é um reflexo disso eu queria provocar uma mudança sobre como as pessoas percebiam o universo da cultura geek de modo geral e eu queria fazer essa mudança mercadológica eu queria fazer mudança nas pessoas a mesma coisa o GamePolyton eu tinha uma visão bem clara na verdade eu tenho uma visão bem clara sobre o que eu quero para o mercado de games no estado da Bahia e cada passo que eu venho fazendo ao longo dos anos é provocando essa mudança cultural eu quando lancei o GamePolyton eu tinha consciência de que é um projeto e que eu vou levar dez anos de construção para de fato depois a gente viver os próximos anos de alta rentabilidade eu estou no processo de construção cultural fazendo que as pessoas entendam o que é este mercado para que assim que eles entendam e sejam impactadas unam forças comigo para que a gente junto consiga provocar ainda mais mudanças a multiplicação provoca mudança e a visão que você tem clara sobre o seu negócio faz toda a diferença sobre esse cenário claro diversidade o GamePolyton e o Unipolyton são conglomerados de culturais dentro deles a gente tem vários nichos e vários segmentos onde cada um une sua força e a gente transforma isso em uma grande manifestação cultural que são esses eventos a própria Campos Pará é um melhor exemplo disso temos várias células cada bancada dessas aqui é uma célula cultural é um nicho de pessoas que estão trabalhando com algum tipo de conteúdo e encontram aqui na Campos a oportunidade de manifestar e expor o seu trabalho então a diversidade ela é crucial para que você consiga perceber determinados pontos do seu negócio que você sozinho não conseguiria e isso aqui faz toda a diferença e claro riscos se você quer ser um empreendedor é correr riscos se você não apostar naquilo que você acredita você jamais conseguirá dar o próximo passo no seu negócio então é ter bastante clareza sobre as escolhas que você faz todo o caminho toda a decisão que você toma dentro do seu negócio ele tem consequências o diferencial na área de empreendedorismo é você ter consciência das escolhas que você faz se você tem um problema o problema pode lhe dar três tipos de soluções uma solução boa uma solução menos ou menos uma solução ruim às vezes a solução ruim pode ser boa mas a questão é você tem que avaliar as consequências que isso pode gerar sobre cada escolha que você faz então os riscos vem a partir daí mas eles são minimizados a partir do momento que você tem consciência da escolha que você fez se você tem consciência das consequências que aquilo ali pode gerar você tem maturidade inclusive emocional para poder saber lidar com essas consequências que serão geradas e claro aprendizado ao longo dos anos eu tomei muito na cara quebrei muito tomei muito não tive ideias que achava que seriam interessantes e fui nessa linha sem ouvir outras sem ouvir amigos ou ouvir as informações externas e quebrei bastante na cara teve um evento que eu fiz em 2007 eu me sorvetava foi um reflexo disso outros projetos também que eu acreditava que realmente daria certo não deram mas tudo isso eu não fiquei apenas choramingando no canto me encostei lá no canto de ah meu Deus deu tudo errado meu Deus do céu eu sou merda não o mais importante de tudo é você pegar olhar para aquele problema ou olhar para aquela porrada que você teve e tomar aquilo ali compradizado qual foi o lado bom da história de eu ter tomado um não na cara nesse momento e mostrou que eu não estou preparado vou aprimorar meu projeto e meu trabalho para que esse não se transforme em si ou para que aquele trabalho que eu fiz não se dê errado se construa de uma maneira positiva e por fim ouvir como eu falei para vocês trabalhar com esse tipo de segmento sem equipe e sem pessoas ao seu redor que também acreditam dentro desse cenário você jamais conseguirá crescer você jamais conseguirá impactar e provocar as mudanças que você deseja para o cenário então você está aberto a ouvir opiniões ouvir críticas sugestões seja ela qual for é crucial para que você consiga evoluir como profissional esteja sempre aberto a críticas esteja sempre aberto a ouvir opiniões a ouvir sugestões sejam elas boas sejam elas ruins não importa você tem que estar sempre aberto nas minhas redes sociais como eu falo ali para a minha equipe eu aceito todo mundo chegou a primeira pessoa ali aleatória nunca vi na vida quero fazer amizade com você aceito porque é isso é a forma como eu trato a minha rede social é uma forma de eu conseguir comunicar com a massa e também é uma forma de que a massa consiga se comunicar comigo e eu sempre acabo tomando vários meus pós-eventos eu sempre busco olhar as redes sociais dos meus projetos para ver as sugestões e as críticas e as opiniões se tem alguém falando mal de um evento lá nas minhas redes sociais eu não deleto fica lá porque eu acho que a partir do momento que eu estou chegando ali inibindo a pessoa de falar alguma coisa ruim do meu evento eu estou cometendo o erro de só estar olhando uma parte boa e aquela parte ruim que está ali ela pode vir a crescer minar e até detonar todo o meu negócio então às vezes o que ele está sinalizando ali você tem que ser sempre o seu outro lado da moeda na nível de crítica Ricardo olha o que ele está falando na nariz e com calma ele não está dizendo algo pertinente até que ponto essa pertinência ele está dando então ouvir faz toda a diferença ouça seus amigos ouça as opiniões e críticas dos trabalhos que você está fazendo seja ele uma doceria seja ele um software seja ele uma loja seja ele o que for escute isso vai lhe ajudar a aprimorar o seu negócio é isso que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês a gente não tem muito tempo para perguntas mas quem quiser perguntar alguma coisa aqui estou aberto a opiniões sugestões seja o que for e o mais importante que a força do empreendedorismo esteja com todos vocês muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando essas experiências com todos vocês alguma pergunta tem um tempinho para uma pergunta alguém alguém bom gente muito obrigado mais uma vez quero agradecer a oportunidade da Campus Party de estar compartilhando essa experiência para ter essa oportunidade de trazer um pouco dessas informações e dessa minha vivência cultural ao longo desses 14 anos trabalhando com com a Nerdice no estado da Bahia e eu espero que cada um de vocês aqui tenha um sucesso nos negócios ou nas ideias que vocês estejam querendo incutir aqui no mercado muito obrigado muito obrigado muito obrigado E aí 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 E aí